Olá pessoal, bom dia, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando a floração dessa vanda, ela é vandácea, né? Da família das vandas. Deixa eu ver aqui o nome dela. Aqui ela tem essa identificação aqui, deixa eu ver se for, tá? Olha aí. Ela tem essa identificação. Foi comprada em 2015, tá vendo? Agosto de 2015. Então, tá com 6 anos, gente. Essa daqui já floresceu uma vez, floresceu já uma vez, tá vendo? Então, ela é da família das vandas. As vandáceas tem vários tipos, né? Então, essa aqui saiu com essa florzinha bem singela, mas sempre linda, gente. Olha. Três flores ela botou agora só. Abortou um botão aqui, aí só botou três flores. Essa daqui, o porte dela não fica muito grande. Ela tá sendo cultivada aqui nesse vaso transparente, com carvão e pedacinho de telha, pedra brita e um pouco de esfagno e alguns pedacinho de pinho também. Então, olha pessoal, aqui a adubação dela, o bazacote e o adubo orgânico que tá aqui. Então, elas demorou muito. Eu comprei elas bebezinhas, pequenas. E aí, essa daqui floresceu, não sei se foi no começo do ano, não sei que ela já floresceu. E tem delas aí que eu comprei, junto com elas, que nunca floresceu. Ainda tem um delas ainda que nunca floresceu, tá vendo? Então, é por isso que eu não compro mais orquídeas mudas de orquídeas. A não ser assim, uma orquídea que a gente queira muito, uma catleia, uma orquídea que a gente queira muito, não encontre adulta. Às vezes eu posso pegar o tamanho 4, que não dá tanto trabalho. Assim, já não é tão bebezinha demais, né? Então, é isso pessoal. Me deram muito trabalho essas bandas. Quando eu comprei, foi no início do cultivo, eu não sabia cultivar direito. Então, me deram muito trabalho, mas não morreu não, olha. Tá aí. Então, a outra floração dela, ela botou a floração maior do que essa. Essa agora só abriu essas três flores e abortou um botão. Agora, eu tenho essa outra aqui. Foi comprada junto com ela. Olha, ela tá nessa vasilha pet e nesse cachepô aí. Olha, tem uma muda do lado, já colocou a muda. Essa daqui, gente, é a primeira floração dela. Olha. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho dessa vanda. Eu chamo vanda porque é da família das vandas, né? Das vandasas. Então, essa daqui, ela não tá com a plaquinha dela. Acho que ela perdeu a plaquinha. Então, essa aqui, a folha já é diferente dessa. Essa daqui, a folhinha é mais fina. É assim, fininha, fundinha assim. Mas essa daqui é mais funda ainda. É diferente essa, olha. A folhagem dela como é. Bem fundinha. Olha. Ela tá... Ela cresce muito essa aqui, pessoal. Ela tá com bastante raízes, olha. Ela cresce muito. Olha o tamanho que ela tá. Ela tem mais de... Ela tem quase um metro de tamanho, sei lá. Olha o que é isso. Uns 80 centímetros, mais ou menos. Olha o tamanho dela. Em vez de florescer, agora. Aí, ela vai crescendo assim e saindo as raízes. Aí, por isso, quando ela terminar a floração, eu vou decapitar ela aqui e plantar em outro vaso. E deixar a muda dela aí. Agora aqui, ó. Vamos ver a floração dela. Gente, olha que lindeza, gente. Olha que lindeza de floração. Ela é toda... Fica toda assim, curvadinha, concadinha. Olha. Que coisa linda, pessoal. Deixa eu ver se ela quer tá pra focar. E vocês não imaginam o perfume que ela tem. É um perfume maravilhoso. Tá um perfume aqui que eu não sabia que ela tinha perfume. Quando eu coloquei aqui, aí eu vi a fragrância diferente dessas duas que tá aberta aqui, ó. Eu vi a fragrância diferente. Quando eu cheirei, é ela, gente. Olha pra isso. Um perfume maravilhoso. E a cor dela é uma corzinha assim, bem suave, sei lá, um marronzinho. Com esse labelinho mais escuro. Olha, gente. Que linda. Então, as orquídeas sempre nos surpreendem. Então, elas foram replantadas em 2015. Então, pra 2021, seis anos, gente. Então, outro dia no canal, as pessoas me perguntaram nos comentários se a vanda, a muda de vanda demorava de florescer. Porque, assim, a gente comprar ela pequena, era menor do que essa muda aqui, muito menor. Era menor do que essa mudinha aí, ó, quando eu comprei. Essa mudinha já tá até crescidinha, ó. E passar seis anos, demora, né? Então, eu mesmo não compro mais. Pode ser baratinho como for. Eu não compro mais orquídea muda. Porque eu não tenho mais paciência. Pra esperar, cultivar o que dia bebê. Aí fica pras pessoas que é mais jovem, que tem mais, né? Então, eu prefiro comprar elas mais caras, mas que sejam adultas. E às vezes a gente escolhe a cor da flor. Outra hora não vem a cor que a gente quer. Vem diferente, mas mesmo assim todas elas são lindas e maravilhosas. Olha. Linda, pessoal. E eu tô encantada no perfume dela. Um perfume maravilhoso. Olha o labelinho dela como é. Ela é corcovadinha assim, concadinho. O labelinho estiradinho pra frente, ó. Olha. Linda, pessoal. Então, no vídeo de hoje era esse. Só pra mim mostrar aqui essa belezura pra vocês. E falar, né? O tanto de tempo que elas têm aqui. Que eu tô cultivando. Essa outra também, esse cachepô. Eu pensei de tirar, mas ela tava com muita raiz. Eu tirei outras que tinha assim também no cachepô. Que tava acoplado, eu tirei tudo. Deixei só essa. Porque ela tava muito bem, eu deixei. Essa daqui. Também ela... Eu tirei do cachepô. Deixei só na vasilha. Porque ela gosta muito das vasilhas transparentes. Porque as raízes delas aparecem. Certo? Então, era isso, pessoal. Eu queria deixar hoje registrada essa floração aqui. Dessa vanda. Dessa vandácea aí pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal que não for inscrito. Um bom dia pra todos. Uma boa tarde. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.